Olha isso! Nem ferramo! Opa! Falou! Fala, Gatão! Do nada, galera! Olha essa luz! Não vou querer! Falou! Tamo junto! Vamos, bonitão! Nossa, esse vermelho, velho! Caraca! Tá fortinho! A gente merece, no mínimo, mil likes por estar gravando aqui na chuva pra vocês, velho! Não tá chovendo muito, agora tá só garuano! Mas, por favor, vai se retro! Mil likes, não! Dois mil! Dois mil likes? Se você tem um bom coração, você vai dar like! Uma bebezinha! E aí, caralho! Ae, caralho! A Porsche lá, a Porsche tá apoiando! É igual um sapo! Tá parecendo um sapo! É, parece um sapinho! Olha os olhos esbugarados pra cima! Vermelhinho atrás! Valeu, tamo junto! Caralho! Caralho! Ae, mano! Ae, mano! Olha aí, espiado! Sabe o que é melhor? Que bagulho bonito! Que bagulho bonito! O fundo do vídeo, velho! Aquele céu! É só eu! O céu é o meu, né? Do mundo inteiro! Olha que road drive! Olha o cavalinho, velho! Falou! A gente gravou! Paralho! Valeu, caralho! Valeu, caralho! Tamo junto! É disso que nós gostamos, velho, hein? Na moral, o rol que é absurdo, velho. Não tem nem como. Ó, ó. 380 de motor. Vou te falar, a TT dele, eu prefiro a RS3. Eu também. Eu acho mais bonita. Ó o Fuscão. Não. Death Solar. Não, não é Death Solar isso. Você, que é o manjador de Fusca. E tá tentando acelerar aí. Tá, não vem pra cá, atende aí. Tá, peraí. Alô? Caralho! Caralho, caralho, caralho. Olha. Susto, velho. Volte a andar. Tá com frio, será? Ou tá com mau contato? Tá com mau contato. Desfiou fio. Certeza. Desconectou. Podia conectar. Os gurises são racers, é muita potência, são sei lá quantos cavalos derrotam É mais ou menos isso, eu não botei na pista por isso né cara, fora todo mundo ali, é foda É 4x4 né? É, mais ou menos isso Os gurises são racers né Os gurises são racers né O cara é rondeiro na porra Esse aqui é o rondeiro diabo Caralho Ou rabiazine Ou rabiazine Viemos de Porto bem limitadinho a 160 fazendo 15,5 Esqueça tudo 4x4, 400 cavalos, fazeram 15 É nóis Salveiii Chama fio Ah porra Arrn É o PSI Pô, eu tô surdo, velho. Oxa. Que? Que porra? Que que tá acontecendo aqui, velho? Nossa, velho, que dia. Sensacional. Nossa, do nada, velho. Tem que gravar o campo, porra. Boa, caralho. O cara cortando de giro com... Qual que é o seu? Não, não vou. Aí não tem graça. Fala. É nada. Muito bom. Aí é ruim, né? Ai, caralho. Que coisa linda. Mano? Carro com essa frente. É outro carro. Parece GLI na frente. É a frente do Golf R, não é? Não sei, acho que sim. Linda demais, velho. Não, pra te falar a verdade, essas jetas variantes com a frente do Golf R que não veio pro Brasil é muito bonito, né? Nossa, teria fácil. Nossa, duas de uma vez. Pode até ser duas de uma vez, mas só uma tava com pressa pra chegar em casa. Nossa, verdade. Ele quer ir no banheiro, certeza. Nessa velocidade... Pode falar o que quiser. Você percebeu que as melhores saídas de evento são gravadas em local mais seguro, tipo aqui que é fechado. E quando tem super carros... Exato. Porque, tipo, os caras não exageram pra se aparecer, mas mostra o ronco, dá aquele acelerinho, tá de boa, mano, os carros diferentes, tá ligado? Os caras sabem o carro que tem. Tipo, um CX-5, um T-37, um Golf Orbital, tá ligado? Os caras montam projetos diferentes, mano. Boop. Falou. Do nada, velho. E essa ressonância que o meu ouvido deu aqui? Tudo fechado, o som veio tudo na minha orelha. Nossa. Tá até coçando. Deve ter alguém falando de mal. É que eu parei de tomar banho faz três dias, né? Tô vendo o cascão saindo aí da sua orelha. Olha lá, gente. Não é? Ah, não. É, sujeira só. Praciona nem ferrando, velho. Olha mais um. Caraca. Você sabe que a gente ainda vai ter um GTI, né? Nem sei. Olha isso. Nem fudendo. Nem fudendo. Ô, na moral, melhor saída. O que é muito bom, velho. Sabe o que é foda? A gente sempre fala que é a melhor saída e sempre melhora. É porque a gente ama o que a gente faz. Exato, velho. Caralho, eu fui um filósofo. Nossa, é. Pouca perna. Quer dizer, perna pouca. Média monta. Olha a TTRS, velho. Falou. Falou. Tá ligado com esse mal que toma pau pro Jetta, né? É sério, na América do Consumo, meu carro é mais econômico. Ah, tá, justo. Isso aí é pá. Oi. Eu teria uma dessa pro dia-a-dia, velho. O bagulho deve ser muito confortável. Falou. Esse você não grava, né? Ah, olha lá. É Civic, é? Fala pra gente quem quer essa comédia. Você falou é Civic, né? Hã? Você falou é Civic, né? Hã. É uma HRV, velho. Não, mas o Ron, o... Ah, acabou. Não, foi péssimo. Não, é um vídeo. Além da coisa feia aqui, né? Falou! A mãe do menininho lá, de Peugeot. Beleza, o... RS Performance. É? Rapaziada, se quiser um boné, ó, é RS Performance. Você não quer focar nem ferrando, mas é isso. Como é que é? Imita. Não, a sonoplastia tá horrível, velho, ora. Vai. Professor de flutter, vai. É, cachorra é bom. Vai, imita o cachorro. Caralho, velho. Aí, ó, a parte do Brandão saindo. Caraca, o Coringa do velho, ó. Opa! Caraca. Caraca, o Coringa do velho, a fanatio do velho. Nossa, que GT bonito, velho Ainda ligou o pisca Lindo demais Falou Você viu, né? O Hazuque Era ele, né? Era ele Cara que bom gosto pra carro, né, velho Pouca coisa Nossa, olha Olha esse GTI, velho Na chuva ainda Que coisa linda Falou Falou Tô com vários opos aqui agora Pouco carro, graças a Deus Ah, BMW do Shows E a do 041 GT Que carro será que eles estão levando, hein? Valeu Ah, é o carro do Baguinha, caralho Bonito, hein, velho Lixadora JL foi muito bom, velho Caralho Ah, é o carro Que carro é que eu vou Uh, é o carro que eu vou Cuando negro, onde eu vou O que é isso? 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 O que é isso?